Você se identifica com a comédia, Lino? Eu me identifico muito, porque se tem um estigma que eu acho que eu considero, né, preconceito e estigma, ele não tá com nada, né, vamos ser francos. Mas, eu sou nordestino, eu sou pernambucano, e sobre nós recai muito preconceito e muitos estigmas, etc e tal, mas enfim. O único dele que eu acho que é certeiro é, nós somos um povo bem-morado? Sim. Muito, muito. O humor tá no nosso DNA, sabe? Minha avó era pernambucana. Minha avó era muito arretada, gente. Que saudade que eu tenho da minha avó. Agora, você não tem sotaque. É, 30 anos de Rio. Você perdeu o sotaque, né? 30 anos de Rio de Janeiro, e eu cheguei ainda, peguei uma fase, Januzzi, que era muito imposto que nós tirássemos as referências de sotaque pra conseguir ingressar numa carreira de uma maneira taxativa, né? Sei bem o que é isso, porque eu também tinha que perder o carioquês. Esse X, não tô falando de Twitter, não, hein? Tô falando de X de carioca. Verdade, verdade. O X eu tive que perder. É, teve um período que tinha, era imposto isso, né, pros profissionais, né? Então, eu vivi esse momento. Então, acho que acabou que isso foi, sabe, se perdendo um pouco, mas nada que eu não coloque o pé em Pernambuco e se não volte em 10 minutos, entendeu? É, porque é a tua raiz, né? É a tua base, né? Tá no meu DNA. Tem saudade? Você é do agreste, é isso? Do agreste pernambucano. Que de dia faz calor e a noite faz frio. E você ficou lá quanto tempo? Me conta um pouquinho disso. Eu vivi 18 anos da minha vida, eu só esperei fazer maioridade. E a gente, essa é uma outra geração, que é uma geração que não tinha internet, né? Então, o nosso consumo de conteúdo era televisão ou impresso, né? Mas a gente era feliz e não sabia. Você não acha? Acho. Concordo com você. Tem um lugar, assim, que é muito prazeroso, que era a descoberta. Hoje, tá tudo muito fácil, né? E a descoberta é tão bonito, né? É a passagem de fases. Então, tudo pra gente. Por exemplo, você conseguiu uma LP de New Order, por exemplo. Eu lembro que se queriam naquele The Past Mode. Eu queria aquele como tudo. Eu também. Então, ficava todo mundo junto. Qual é o amigo que tem dinheiro pra viajar pro exterior, né? Então, ficava aquela... Todo mundo junto. Tava uma vaquinha, falava, fulano, vamos arrumar um dinheiro. E você, traz um pra mim, por favor, né? E o Arrach. O Arrach. Meu amor de Deus. Aquilo era extraordinário. Então, as coisas tinham mais valor. A conquista era mais celebrada. Acho que a gente celebra poucas conquistas. Eu costumo dizer, olha, na minha época, eu passava na frente da casa do garoto que eu gostava. Porque eu não tinha WhatsApp. A gente não sabia o que era o WhatsApp. Mas nem podia imaginar o que era o WhatsApp. Então, quando a gente gostava de uma pessoa, a gente ia lá, passava na rua e via se a luz estava acesa, se estava em casa, se não estava. Era mais romântico, eu acho. É, é, é. Tinha uns códigos, o tempo era mais dilatado, né? É. Então, a gente acabava saboreando. Era como comer uma boa comida, que você sempre dedica um tempo maior para ela, né? É, exatamente. Ou seja, a gente não come fast food como come um bom prato, né? Preparado por um chefe. É diferente, né? Ou nostalgia. E aí? Como é que você se adaptou a essa era digital? Olha, assim, assim, né? A força. Assim, assim, eu gosto e tal, mas eu não me dedico, eu não acho que, pelo menos para mim, redes sociais, elas funcionam muito para falar do meu trabalho, né? Enfim, eu não tenho nenhum prazer em estar mostrando intimidades, o que como, o que bebo, o que... Realmente não me dá prazer. Eu uso mais para fazer um álbum de viagens, porque aí serve para mim, porque a gente não imprime mais fotos, poxa, né? Então, eu faço lá um álbumzinho de viagens e tal. E gosto de falar do trabalho, então, assim, é mais restrita, né? Eu nunca criei um campo muito mais extenso nas redes sociais por causa disso, porque meu conteúdo é muito específico e, para mim, atende. Atende nesse sentido. E ali você posta as duas peças que você tem em cartaz. Como é que está a vida? Está uma loucura, né? Dá conta de duas peças ao mesmo tempo aqui no Rio de Janeiro. Tá, tá. Está uma aventura, mas eu gosto disso, né? Enfim, a gente gosta disso, né? A gente diz que não, eu quero uma vida mais pacata por uma semana, né? Depois que passa isso, você fala, cadê, cadê, cadê? Eu tô aqui, cadê, cadê, cadê? Eu tô aqui pra mim. Eu tô aqui pra mim, cadê, cadê, cadê? Legenda por Sônia Ruberti